O boleto tá atrasado, mas a menstruação tá como? Tudo bom, meninas? Eu sou o Dr. Bruno Jacó, esse é o meu canal sobre saúde da mulher e aqui você vai aprender muito mais sobre vários assuntos referentes à sua saúde. O que é o que é? Ninguém gosta, mas quando atrasa, faz falta. É a menstruação, né? Óbvio. Quando ela atrasa, você já fica doida achando que tá grávida. Aí você faz lá o teste e vê o negativo. Então por que atrasou a menstruação? Na verdade, meninas, existem muitas causas pra menstruação atrasar, pra menstruação não vir, pra demorar mais de um, dois, três meses pra chegar. Primeira coisa que a gente sempre pensa é gravidez. E a primeira coisa que vocês sempre excluem. Vai lá, faz o teste de urina e vem a gravidez negativa. Meninas, poucos dias de atraso pode ser normal, até em quem tem fluxo regular. Então atrasou cinco, dez dias, tudo bem. A menorréia, que é o nome que a gente dá pra paciente que realmente tem que ser investigada porque a menstruação está atrasada, por definição é aus... Ai, borde a boca. Por definição é ausência de menstruação por três meses. Então vamos lá pras causas de amenorréia. A primeira e mais comum nas meninas jovens é o estresse. Seja no trabalho, seja na família, ou seja até pelo medo de tá grávida. É muito comum, você vai lá, sai com o cara, teve relação sem camisinha, aconteceu... E aí? Começa a ter aquela nóia, aquele medo de ficar grávida. Esse medo de ficar grávida vai fazer atrasar a menstruação. E o que é muito comum? Aí você vai lá no hospital, faz o teste, a hora que você pega e viu que veio negativo... Pum! Desceu a menstruação. Bulimia e anorexia também é muito comum pra fazer atraso menstrual. Geralmente meninos que estão abaixo do peso, que estão com o IMC muito baixo, isso pode desregular o hipotálamo, que uma vez desregulado, vai alterar todos os seus hormônios, todo o seu eixo hormonal e você vai ter um atraso menstrual. Exercícios também em alta intensidade, principalmente pra quem é atleta, né? Atleta de alta performance, ou pra quem tá fazendo também muita corrida, Isso pode alterar os hormônios da tireoide, pode alterar a prolactina e pode aumentar a testosterona. Muita testosterona desregula todos os seus hormônios femininos. A menorreia pós-pílula. Geralmente mulheres que passam muito tempo tomando pílula, pílula de uso contínuo, depois que param, elas podem ficar aí uns 3, 4, até 6 meses sem menstruar. Mas não quer dizer que você não vai engravidar, não quer dizer que você vai ficar infértil, é só uma síndrome que se chama menorreia pós-pílula. Algumas medicações, como corticoide, antidepressivos, quimioterapia, por exemplo, podem alterar o seu fluxo menstrual. Hipotireoidismo, hipertireoidismo, são doenças hormonais, são doenças que bagunçam os seus hormônios e isso pode te causar atraso menstrual. Menopausa precoce, meninas. Falência dos ovários antes dos 40 anos. Geralmente quem tem mãe ou uma irmã mais velha, quem entrou na menopausa ali com 35, 38 anos, tem mais chance, porque a menopausa precoce tem um importante componente genético. Aumento da prolactina, seja por alguma doença ou alguma alteração no sistema nervoso central, pode bagunçar todo o seu ciclo menstrual. A prolactina é o hormônio da amamentação. E você sabe que quando você está amamentando, você não menstrua. O que acontece? Se está desregulado o seu sistema nervoso central, pode aumentar a prolactina e isso pode fazer a menorreia. E por último, o que também acontece muito nas meninas mais jovens, infecção, como amidalite ou algumas viroses, podem atrasar o seu fluxo menstrual. Principalmente se for fazer uso de antibiótico para tratar elas. E o diagnóstico, né? Como fazer o diagnóstico? Na verdade, como são várias causas, você tem que ir eliminando as causas. Então geralmente o médico vai te pedir uma dosagem hormonal, o médico pode te pedir um exame de imagem, para ver se está tudo bem com os seus ovários, para ver se está tudo bem com os seus hormônios, se tem alguma coisa desregulada. Ele vai te perguntar sobre o estresse, ele vai fazer o seu IMC. E o tratamento, obviamente, varia de acordo com a causa. Então, por exemplo, é o estresse, vamos tratar o estresse. É a medicação, vamos tirar aquela medicação. Desregulou a tireoide, vamos colocar a tireoide toda no lugar. E para finalizar, como sempre eu vou ler uma pergunta. Essa pergunta da Gabriela Teixeira de São Paulo. Doutor, o exame de gravidez, ele pode vir errado? Essa pergunta é muito comum, né? Meninas que às vezes fazem o exame de urina e veio negativo, elas ficam com medo de estar positivo e vai no hospital fazer o exame de sangue, ou faz o exame de sangue, veio positivo, tem chance dele dar errado? Na verdade, hoje em dia, tanto os testes de farmácia, os testes de urina, eles estão muito evoluídos. É muito difícil que um exame positivo venha negativo. Eles detectam o hormônio da gravidez no sangue. Então, se você teve um exame positivo, é muito provável que você esteja grávida. Agora, se você tiver um exame negativo, pode ser que esteja errado. Mas se ele detectou o hormônio de gravidez no sangue, muito com certeza você vai estar grávida. Então, por hoje é só, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Mantenham os boletos em dia e a menstruação em dia também. Procure o médico se tiver alguma dúvida. Sigam as minhas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau!